O que é que eu vos falo? Porque, assim galera, é uma coisa abismal, beleza? O Pedro Lourenço deve chegar com investimento de 200 milhões de reais só nesta janela Ou seja, nesse mês, nesse mês o Cruzeiro deve gastar aí uns 200 milhão Ou pelo menos não gastar, mas ter aí em caixa, né, 200 milhão pra contratar O Pedro Lourenço até já falou, jogador bom é jogador caro Dinheiro não compra felicidade, isso aí não foi o Pedro Lourenço Lourenço, foi o Gaulês, né Mas é verdade, ó, dinheiro não compra felicidade, dinheiro compra jogador bom Beleza? Então vambora Galera, o Cruzeiro teve o sexto menor investimento do futebol brasileiro na gestão Ronaldo E a expectativa é de grandes reforços, né, com o Pedro Lourenço E quando a gente fala o sexto menor, não estão falando, ah, nós é o sexto Não, mas é lá de 20, nós é o décimo quarto, entendeu? Tipo, muito pouco Galera, antes de continuarmos, quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo aqui com seus amigos E deixa nos comentários a sua opinião Porque Pedro Lourenço comprou 90% das ações da Safa do Cruzeiro das mãos de Ronaldo Nazário Em 27 de abril E desde então os torcedores vivem a expectativa da mudança de patamar em investimentos Se o ex-jogador da seleção brasileira adotava uma gestão de gastar pouco Evitando ir muito além da capacidade de arrecadação do clube O empresário do ramo de supermercados mostra que não medirá esforços Pra qualificar o grupo de jogadores conforme solicitado pelo departamento de futebol No ataque apurou que Lourenço está disposto a aportar 200 milhões Pra reforçar o elenco nesta janela de transferências A ser aberta em 10 de julho E algumas movimentações estão encaminhadas Como a aquisição do ataque de Caio Jorge da Juvença, da Itália Que é um valor que gira entre 6,5 milhões de euros Que seria 37 milhões de reais A manutenção do meio Matheus Pereira Tem acordo que renderá 6 milhões de euros, que é 34 milhões de reais Ao Al-Ilau da Arábia Saudita por metade do passo Por isso que a gente fala O Caio Jorge vai valer mais do que o Matheus Pereira Mas assim, o Caio Jorge é 100% O Matheus Pereira é 50% Então o Cruzeiro tem metade do Matheus Pereira Se ele efetuar a compra Ou seja, se fosse 100% Seria aí 69 milhões de reais Beleza? Mas é claro, 50% é 34 milhões O Cruzeiro também buscou o goleiro Cássio De 36 anos, recordista de jogos pelo Corinthians E campeão da Libertadores do Mundial de Clube de 2012 E dos Brasileiros de 2015 e 2017 E ainda a possibilidade de mais reforços Entre eles, Matheus Henrique do Sassolo da Itália E Michael do Al-Ilau A reportagem soube que a Raposa se dispôs a pagar 6 a 9 milhões de euros Que é 34,7 milhões A 52 milhões de reais Pelo ex-meio campista do Grêmio, Matheus Henrique Muitas consultas têm sido feitas pelo senhor de futebol Alexandre Matos E recentemente, o executivo procurou saber das condições De Zagueiro e Hermineis, Palmeiras E com passagens por Barcelona, Everton Fiorentina e Cagliari E no mercado sul-americano Há o interesse pelo atacante Lautaro Dias Do Independiente Del Valle do Equador Claro que nem todos os nomes noticiados Serão efetivamente anunciados pelo clube Mas os cruzeirenses certamente terão novidades Nos próximos meses E o Pedro Lourenço falou assim Esse ano nós vamos colocar um aporte Vamos aumentar a folha em 5 milhões A folha do Cruzeiro vai subir para 17 milhões após o aporte Para o ano que vem a previsão é de 20 milhões Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa Mas jogadores bons hoje em dia são caros E seja o que disse o Pedrinho E no balanço de 2023 A sábado do Cruzeiro desembolsou 190 milhões Com a operação de futebol Cifra inferior à de grande parte dos clubes Que disputaram a Série A do Brasileirão no ano passado Do ano do sexto menor orçamento O time Celeste só ficou acima de Bahia Cuiabá, América, Curitiba e Goiás O Flamengo liderou o ranking com folga O Flamengo gastou Para vocês terem noção O Flamengo gastou 792 milhões O Corinthians 671 milhões O Palmeiras 613 milhões O São Paulo 531 milhões O Atlético Paranaense 428 milhões O Botafogo 412 milhões O Red Bull Bragantino 384 milhões O Grêmio 363 milhões O Vasco 342 milhões O Atlético Mineiro 329 milhões O Fluminense com 327 milhões O Internacional com 285 milhões O Santos com 244 milhões O Fortaleza com 220 milhões E o Cruzeiro em 15º com 190 milhões Aí vem Bahia com 182 Cuiabá 98 América 92 Curitiba 85 E Goiás 78 E o Cruzeiro terminou o Brasileirão Uma posição proporcional Que foi investido No 14º lugar com 47 pontos Na zona de classe O Castelo Sul-Americano de 2024 Dos quatro clubes que menos Empreenderam recursos no futebol No ano passado Três caíram para a Série B América, Curitiba e Goiás E por outro lado O Cuiabá Deu exemplo de boa administração E finalizou a Série A Em 12º com 51 pontos Mas esse ano aí Já está em último lá, né? Entre os gastos citados Pelo Cruzeiro no balanço Em saúde e salários Em cargos e imagem De 94,7 milhões Abaixo dos 121 milhões Do Bahia Todavia na somatória De outras obrigações A Raposa acabou aplicando Mais dinheiro que o Tricolor de Aça Adquirido pelo Grupo City Em maio de 2023 Mas subordinado ao conglomerado Que detém ações do Manchester City Do Girona Desde dezembro de 2022 E assim, claro Muita gente pode falar Basear Pedrinho Ou Ronaldo Com o Grupo City Mano, Bahia E no Grupo City É tipo É isso aí É arrecada E isso é tipo Ronaldo Arrecada e gasta Claro que, pô O cara do City Vim aqui Falar para um jogador Não vai te pagar tanto Claro, é pouco Mas o cara ainda vai Mas assim Esse ano o Bahia Já gastou um pouco mais E claro Com o Ronaldo O Cruzeiro comprou O James Econômico O Wesley Por 16 milhões E Arthur Gomes Por 16 milhões O clube ainda alinhou Acordo com o Porto Por João Marcelo Porém os 6 milhões Saíram dos cofres Do Pedrinho Na entrevista coletiva Que o oficial usou O repasso da Sáfia A Pedro Lourenço O Ronaldo disse Que somente o empresário Tinha condições de proporcionar O Cruzeiro A velocidade de crescimento Esperada Pelos torcedores O ex-atacante de Barcelona Inter de Milão Real Madrid Recebeu aplausos Dos Celestes Por ter tirado O clube da Série B Campeão em 2022 Com 78 pontos Porém passou a ser questionado Em razão dos objetivos Mais modestos Na elite do Brasileirão E o Ronaldo falou assim Pedrinho Meu objetivo está cumprido E minha ideia sempre foi essa Reerguei o Cruzeiro E colocar no seu devido lugar Não tem ninguém Que ama esse clube Tanto quanto vocês Só você talvez Possa dar a velocidade Que o torcedor do Cruzeiro quer Aqui fica o Ronaldo executivo Que fica fora da gestão Mas que sempre torcerá Pelo Cruzeiro Para que vocês Possam fazer o clube Cada vez maior E da equipe de Ronaldo Quem permaneceu no Cruzeiro Foi o CEO Gabriel Lima Bem como outros Integrantes da administração No futebol O clube passou a reformulação Alexandre Matos Substituiu o Paulo André Enquanto o Paulo Pelai Pes gerente de futebol do Flamengo Entrou no lugar de Pedro Martins A Raposa ainda buscou Edu Dracena Para a vaga de Alto Ori E mexeu nas categorias de base Ao nomear o técnico Adilson Batista Que estava na Série B Com o Amazonas Como diretor E... No Amazonas Ele era treinador E o Pedro Lourenço O Pedro Lourenço Ele nasceu em Paineiras A 270 quilômetros De Belo Horizonte O município Pouco mais de 4 mil habitantes Fica próximo à cidade De Jabaité E Martinho Campos Onde o empresário Possui propriedades rurais De origem humilde O Pedro Lourenço Estudou somente Até a quarta série E se mudou para a capital No início da década De 70 aos 18 anos Por ter trabalhado Durante grande parte Da vida em supermercados Ganhou conhecimento Para abrir o próprio negócio A primeira unidade Supermercado de BH Foi inaugurada em 1996 Quando Lourenço Já tinha 40 anos Desde então A companhia decolou Em meio A estratégia De apostar No volume de vendas Ainda que precisasse De diminuir A margem de lucro Hoje a rede Conta com mais de 300 lojas E zera 35 mil postos de trabalho E em 2023 O BH registrou O quinto maior faturamento Do segmento do país Com 17,38 bilhões Os dados foram divulgados Pela Associação Brasileira De Supermercados Beleza? E segundo a Brasa A margem média de lucro Do setor no Brasil É de 2,9% Assim que Caso os supermercados De BH tenham contabilizado Esse percentual Somente o superávit De 2023 Ultrapassou aí 500 milhões Obviamente Nem todo esse valor Vai para o bolso Do Pedro Lourenço Por isso que a empresa Investe na abertura De mais unidades E ainda a presença De sócios Sendo o principal deles Valdir Costa Pena Rocha Pena Na verdade Perdão Entretanto Especula-se aí Que Pedrinho Tem uma fortuna pessoal Calculada em 8 bilhões E galera O Cruzeiro Nesse ano 2024 Já disputou 25 jogos Retrospecto Aponta 3 vitórias 7 empates E 5 derrotas Com 37 gols marcados E 25 sofridos O time foi vice-campeão mineiro Ao perder a final para o Atlético Além de cair de forma inesperada Na primeira fase da Copa do Brasil Com derrota por 2x0 Para o Souza da Paraíba Na Sul-Americana A Raposo começou mal Ao empatar os 3 jogos iniciais Mas depois que o Ronaldo Saiu a gente Emplacou 3 vitórias E avançou diretamente Nas oitavas de final Como líder do Grupo B No Brasileirão A equipe soma 10 pontos Em 6 partidas E está no 9º lugar E esse desempenho esportivo Eu acredito que tem Grande parte aí No trabalho Para o Ronaldo Sair E as vitórias Que a gente vai ter hoje A gente sabe O Cruzeiro hoje Ele é outra coisa E mano Isso é de extrema importância A gente vê O Cruzeiro hoje Um Cruzeiro forte Um Cruzeiro que Que vem aí hoje Com potencial de crescimento A gente sabe Que é um time Que Tem aí um futuro próximo Tomara que dê tudo certo Que o Cruzeiro consiga Chegar longe Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se você não for inscrito Aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma